Olá, amigos, beleza? Eu sou o Rogério Betim. Assim como eu fiz na semana passada, no debate da Band, eu vou fazer hoje também. Eu vou produzir vídeos aqui comentando o debate e a participação dos presidenciáveis, principalmente do Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas. Se você aí não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui no meu canal, porque aqui eu trago vídeos de denúncias contra golpes, fraudes e orientações em gerais. Então, inscreva-se e ative o sininho para você receber os novos vídeos e se proteger contra golpes e fraudes aqui no Brasil. A primeira pergunta do debate foi por que o candidato quer ser presidente da República e o que ele vai fazer para combater a corrupção. Na minha opinião, a melhor resposta foi, de novo, do Jair Bolsonaro. Vejam só, eu vou mostrar a vocês a resposta dele e já volto para comentar. Jair Bolsonaro tem 45 segundos para responder por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Quero ser candidato à presidência da República porque o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Só há maneira de combater a corrupção em nosso Brasil. Elegemos um presidente de forma isenta, um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos, porque aí está o foco da corrupção que tem elevado o Estado, inclusive, à sua ineficiência. Por isso, não temos saúde, educação e segurança. Exatamente por causa das indicações políticas que tem que deixar de existir em nosso Brasil. Um presidente tem que escolher os melhores para compor o seu time de ministros. Muito obrigada, candidato. Então, gente, o Bolsonaro respondeu muito bem. Por que ele respondeu muito bem? Em primeiro lugar, o Brasil precisa de um presidente que seja honesto. Gente, não é vergonha nenhuma falar eu sou honesto. Quem é honesto não se importa em falar. Então, ele fala de boca cheia porque eu acho que ele pode. Ele nunca foi envolvido com crimes de corrupção. Então, a primeira coisa, o Brasil tem que estancar o sangue. No Brasil, gasta-se muito com a corrupção. Muito, muito mesmo. Acredita-se que 60% do que tudo que é arrecadado no Brasil é jogado fora com a corrupção. Imagina, tudo que é feito no Brasil hoje é feito só com 40% e ainda mal feito. Imagina se diminuísse bastante a corrupção e ia dobrar o dinheiro do governo para fazer as coisas. Então, primeira coisa, presidente honesto. É isso daí. Só que não é só falar ser honesto. Tem que falar como que você vai ser honesto. E ele falou muito bem não leiloar cargos, não ficar distribuindo cargos por causa de partido. Presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica, presidente da Petrobras, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro disso, ministro daquilo. Tem que ser pessoas qualificadas para ocupar os cargos de ministros e presidentes estatais. Não vender. O que acontece hoje? O governo vende esses cargos ou troca, faz como moeda de troca. Por exemplo, o que o PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer, faz? Se o partido tal me apoiar, você vai ganhar o ministério. Aí o partido apoia ele, aí ganha o ministério. Aí ele dá o ministério para um político, o político vai lá e rouba o ministério, saqueia. E a mesma coisa faz. Distribui cargos, aí todo mundo quer meter a mão, quer meter a mão. Assim não dá, não aguenta. Então, os presidentes de ministério e grandes estatais têm que ser pessoas competentes e qualificadas. Não pode vender o cargo, não pode tecer moeda de troca. E o Jair Bolsonaro sempre vem falando que ele não tem rabo preso com ninguém. Que ele eleito, ele vai escolher pessoas competentes e capacitadas para ser esses presidentes de estatais e ministros. E não vai vender esses cargos. E assim já vai diminuir drasticamente a corrupção se ele assim fizer. Então é isso mesmo. Eu gostei da resposta dele. A corrupção tem que ser combatida de cima para baixo. Do presidente para baixo. Todo mundo tem que combater a corrupção. Eu sempre falo, os políticos têm que roubar menos. Roubar menos. Por que roubar menos? Porque é uma utopia você pensar assim, ah, vai acabar com a corrupção. Ninguém vai mais roubar nada no Brasil. Não existe isso. A corrupção existe em todos os lugares, em todos os países do mundo, em todas as grandes empresas. O que tem que fazer é combater a corrupção, para roubar o mínimo possível. Para ela, praticamente, em alguns lugares a corrupção pode até não existir. Mas o importante é combater ao máximo para que a corrupção fique ao mínimo. Beleza? Então é isso, gente. Eu trouxe aqui meu primeiro comentário dessa primeira participação do Jair Bolsonaro. Conforme ele for participando, conforme outras coisas importantes que foram acontecendo no debate, eu trago aqui a vocês. Tá bom? Então inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você ser o primeiro a receber os novos vídeos. Gente, valeu, obrigado por terem assistido. A gente se vê daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.